O mito chegou Olá, nosso cartão, companhia, já fui recebido O cara sempre carinhoso, sempre sensativo, tamo junto Brasil, guerra prometida E o grande do sul, pedaço desse paraíso Um abraço dos homens e um beijo nas mulheres O povo já cansou de mentiras Tanta falácia sem hipocrisia Nos tempos de hoje, claramente, posso ver Se defende o Brasil acima do Brasil Fala pessoal, nós estamos aqui com o presidente Bolsonaro Aqui na Expo Inter E a popularidade mostra que o verdadeiro dado da povo é isso aqui É presidente Bolsonaro reeleito agora no dia 2 Tamo junto Eu vou de Zulco 10-22 Pra Federal Zulco